Olá, eu sou o Junior Saturnino, eu sou jornalista e quando eu recebi esse convite para participar do livro Objetos e Memórias foi uma surpresa muito legal para mim, porque eu sentia falta de fazer algo por alguém que estivesse precisando. E eu sempre tive uma história que eu queria compartilhar com as pessoas, mas não tinha oportunidade de fazer isso. Então, quando eu recebi o convite, para mim eu já vi, bom, é aí que eu vou colocar essa história, inclusive é a respeito dessa gravata que eu estou usando, recebi de um amigo muito especial para mim, que me ensinou muitas histórias e eu sempre lembro das lições que ele me ensinou quando eu uso essa gravata. Então, comprem o livro, é uma forma de vocês ajudarem a terceira idade, fazer algo em pró de quem realmente precisa e além de ajudar quem precisa, vocês vão ter um ótimo livro, histórias muito legais, histórias que vão emocionar, que vão fazer você inscrito, então vale a pena comprar o livro. Espero que vocês gostem também das histórias que vocês vão encontrar nele.